Boa tarde, obrigado a ambos pela vossa presença, por aceitarem aqui o convite do ECO, enfim, como aferir o peso e o papel do Estado é muitas vezes um tema fraturante, que divide ideologicamente os partidos e se calhar por isso é que também é tão difícil falar sobre estes temas em Portugal e conseguimos de facto medidas concretas sobre estes temas, mas de facto aqui interessa sobretudo perceber como é que podemos ter um Estado mais eficiente e qualificado, que dê de facto um contributo positivo para o crescimento da economia e é justamente isso que vamos falar. Elisa Guerrides, que comece por si, o processo de centralização das Secretarias Gerais já se iniciou com a passagem de vários mistérios para o edifício do Campus 21, quais são os próximos passos concretos na reforma da Administração Pública? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade aqui também para poder explicar e falar um pouco sobre a reforma que estamos a fazer na Administração Pública. Esta reforma é uma reforma que já foi iniciada na legislatura anterior, está inserida dentro daquilo que é o programa de recuperação e resiliência na vertente de digitalização e modernização da Administração Pública e esse programa é um programa de transformação da Administração Pública, da forma como estamos organizados e da forma também como nós conseguimos obter maiores sinergias, produtividade e otimização, porque no final deste programa aquilo que se pretende é, no fundo, melhorar o nível de serviço público. Esse é o grande designio da reforma, é organizarmos de uma determinada maneira em que consigamos otimizar aqueles nossos recursos internos, neste caso, trabalhadores, serviços, entidades. E os próximos passos vão ser? Isto começou, e portanto nós começámos agora por, no fundo, com a concentração do Centro de Governo no Campos 21, que ainda é a atual sede da Caixa Geral de Depósitos, a ideia seria, no fundo, concentrar as áreas governativas e com essa proximidade física também proporcionar maior colaboração e maiores sinergias, e sinergias essas dos serviços comuns e das atividades que estão em cada um dos Ministérios. Atualmente, para quem, também um bocadinho para poder explicar, cada Ministério tem, no fundo, os seus serviços comuns, que são as áreas de apoio, e como cada Ministério estava localizado em edifícios destintos, cada um deles tinha, no fundo, a sua Secretaria Geral, que era a sua área de back-office, vamos assim dizer numa linguagem mais empresarial. Ao estarem todos concentrados, o único espaço que faz sentido é pensar numa Secretaria Geral de Governo, que tem um conjunto de áreas funcionais de apoio ao funcionamento do Governo, dos membros do Governo e dos seus cabinetes, e, por outro lado, no fundo, a integração de todas as atividades consideradas comuns naquilo que são entidades que, originalmente, já tinham essa vocação. Estou a falar da entidade de serviços partilhados, estou a falar, por exemplo, da Inspeção Geral de Finanças, as atividades, tudo o que tem a ver com gestão de recursos humanos, gestão financeira, a contratação pública transitando, então, para a ESPAP, que é a entidade de serviços partilhados, atividades de inspeção e de auditoria transitando para a IGF, que é essa a sua vocação, e para outras entidades, quando assim, por exemplo, arquivos e documentação transitando para a DGLA, direção dos livros e do arquivo, e documentação. Portanto, nós, na prática, aquilo que estamos a fazer é a maximizar aquilo que é a vocação original dessas entidades. Simultaneamente, também, essas secretarias gerais tinham atividades consideradas verticais, ou seja, setoriais, que o Ministério da Economia tinha da sua área, especificamente, que o Ministério do Ambiente e de Energia, portanto, todas essas atividades também setoriais, verticais, estão agora também a ser integradas naquilo que são as entidades das esferas de cada área governativa, para poder, cada área governativa, ter maior interação, maior domínio nessas suas responsabilidades. E esta é a primeira, considerada a primeira fase. Portanto, e houve uma primeira fase, foi um grupo ainda restrito de Ministérios e a ideia é alargar a todos. Não, na prática é, na centralização física, nós, nesta altura, temos 23 membros do governo já no Campos 21. Em relação à reestruturação das secretarias gerais, tem um calendário e, portanto, a primeira data já ocorreu a 1 de novembro e, portanto, já temos a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros já em reestruturação. A 1 de janeiro temos a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e do Ministério do Ambiente e da Energia. Em junho de 2025 teremos a Secretaria-Geral das Finanças e do Trabalho e da Saúde e nos outros, e em janeiro de 26 terão todas as outras secretarias gerais. Portanto, estamos a fazer, é um calendário, de certa maneira, gradual, para podermos ir recepcionar todas estas atribuições nestas entidades que estão a receber esta responsabilidade de forma a que eles consigam também reorganizar-se internamente. Próximas fases, nomeadamente este ano, que era aquilo que me estava a perguntar. Exato. Pronto. Este ano, vamos, temos no fundo duas ambições. Uma delas é analisar aquilo que são as inspeções gerais do Estado. Existem inspeções estratégicas, operacionais, transversais e setoriais. E hoje estão organizadas, a IGF é a mais transversal e estratégica, mas também existem inspeções gerais setoriais na saúde, por exemplo. E o que nós vamos fazer é analisar isto e perceber qual é que é o melhor modelo de organização. Também vamos olhar para o modelo de governação daquilo que é o setor empresarial do Estado. E estamos a falar de modelo de governação. E estou a dar este ênfase para não se estar a fazer outro tipo de lança. Eu vou falar de fusão de sociedades? Para já, o modelo de governação. Ou seja, hoje existe um modelo de governação e qual é que será o melhor modelo de governação para poder também... Mas isso pode passar por que tipo de alterações? Nesta altura não sei. Nós hoje temos um modelo de governação que as entidades têm tutelas, têm uma tutela financeira sempre, como sabemos, e a sua tutela ministerial. E hoje existe este modelo de governação e, portanto, aquilo que se pretende é olhar para este setor empresarial do Estado. Porque o objetivo principal no final deste programa enorme, profundo de transformação é melhorar o nível de serviço que nós damos aos nossos cidadãos. É para isso que existe, enfim, não digo só o Estado, mas é para isso que estamos a trabalhar na administração pública nesta vertente. Ainda teremos, depois numa outra fase, desce desculpa, mas numa outra fase ainda teremos também a análise daquilo que é designado a administração central indireta. Porque nesta fase, quando estamos a falar das secretarias gerais e das entidades da esfera dos ministérios, estamos a falar da administração central direta, direcções gerais, indireta, institutos públicos. Muito bem. Há um calendário para essa... É durante, é todo, portanto, este é um plano que nós estamos a prever durante a nossa legislatura do Governo. Durante a legislatura, muito bem. Senhor Amado, eu ia fazer-lhe a questão que dá título e moto ao nosso painel, que é se o Estado em Portugal aprisiona ou liberta a economia? Não liberta o que devia de libertar e não tem atuado da forma como seria mais lógico atuar. Mas antes, queria dar uma palavra a António Costa e a este ótimo e independente órgão de imprensa que conheci o António Costa há muitos anos, quando ele era jovem, muito jovem, noutros órgãos, e acho que uma imprensa livre e independente é tão importante como uma... ou é uma base para uma sociedade livre e independente, que eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado. Aliás, pegando já na vossa... na sua pergunta, se liberta ou não liberta, eu tinha 17 anos quando dizia o 25 de Abril, e o 25 de Abril foi feito para termos liberdade e democracia e podemos dar aos portugueses as condições de vida adequadas e, obviamente, bem melhores do que aquelas que isso deu anteriormente. Isso não se faz por decreto-lei. Eu acho que quanto mais decreto-lei temos, pior é. E não se faz com ideologia, faz-se com economia. Portanto, há aquela... os americanos dizem economia estúpida, não digo isso, sou mais educado, digo... não é a ideologia, é a economia que vai ter impacto no nosso futuro. E o Estado tem um papel fundamental para poder criar as condições, não é para facilitar, é para criar as condições. Os custos de contexto sejam os adequados, os suficientes, mas não mais do que os suficientes. E deveria ter uma estratégia de aferição desses custos de contexto, verificar até que ponto é que estão a ser um peso ou estão a ser um benefício para o progresso económico. Neste momento temos um peso sucessivo. Com todo respeito, nós neste momento temos 45% de despesa pública em termos de PIB, 40% de despesa corrente, para o nosso nível de rendimentos é bastante adequado. Não se pode medir isto sem ser em intenções de níveis de rendimento. Nós temos neste momento mais de 750 ou à volta de 750 mil funcionários públicos. Temos mais 30 mil que há 12 anos, temos mais quase 100 mil que tínhamos há alguns anos atrás e eles não são suficientes. E, portanto, eu diria que temos Estado, temos custo de contexto elevado, temos de ter uma maior racionalidade económica. Eu costumo dizer que em gestão nós temos que gerir e medir e temos que comparar e informar. Eu não sei se fazemos isto com a eficiência que devemos ter, mas eu vou terminar já. Creio que existe pouco escrutínio sobre o nosso dinheiro, o nosso dinheiro que é aquele que é gasto pela despesa pública, pouco escrutínio, devia haver mais escrutínio, devíamos ter regras mais, não para facilitar as empresas, mas mais para o empreendedorismo, menos custos de contexto e devíamos ter uma atenção particular a aumentar, a promover um investimento produtivo de preferência. Eu creio que isso não está também, não tem Estado nas nossas prioridades. Portanto, o Estado não tem libertado a economia, é fundamental que o Estado, neste novo ciclo, que tem desafios grandes, venha a libertar a economia. Mas, Aguirre de volta a si, estas mudanças que estava a falar ainda agora, enfim, que são com algum significado, estão pensados incentivos para os funcionários públicos abraçarem esta mudança? Nós estamos a, enfim, nós quando chegámos e iniciamos as nossas funções, obviamente que esta questão da reforma da administração pública sendo tão transversal e sendo uma mudança tão grande paradigma do ponto de vista de olhar, enfim, os trabalhadores da administração pública têm, eu considero que têm elevado sentido de serviço público, nós precisamos é de criar as condições para que eles consigam também desempenhar aquilo que são as suas funções e isso é uma das coisas que nós estamos a calcular dentro da reforma. Mas nós nesta reforma, para além daquilo que são a organização funcional, os diplomas que possam eventualmente sair e ser publicados, estamos muito focados na gestão da mudança e da comunicação junto dos trabalhadores e dirigentes da administração pública. Nós temos que olhar para a administração pública ou para os serviços públicos como uma grande organização de pessoas. Se estivéssemos comparativamente, é a maior organização que nós temos no nosso país. De longe. De longe, em que existem muitas entidades, com vários departamentos, em várias áreas governativas e é preciso ter aqui uma visão transversal na vertente de pessoas, na vertente de gestão de pessoas, que no final, aquilo que nós precisamos é maximizar a sua produtividade, a sua colaboração em prol daquilo que é o desígnio para que eles existem, que é serviço público. Nós temos, dentro da reforma, temos um modelo de governo entre que estamos muito focados a gerir todo o cronograma de implementação e o cronograma de implementação tem múltiplos projetos que estão a ser coordenados de uma forma transversal e temos uma área que é a área que nós chamamos de gestão de mudança e comunicação, onde temos uma equipa enorme, com mais de 20 pessoas, em que semanalmente têm um plano e, portanto, trabalhamos semana a semana daquilo que é. Temos uma estratégia, temos uma visão, mas todas as semanas temos um conjunto de entregáveis, de prazos que temos que cumprir e o grande objetivo é, no fundo, envolver toda esta dimensão humana que também existe e que nós às vezes nos esquecemos quem está do lado lá, quem não está dentro da administração pública, que são dirigentes e trabalhadores. E, portanto, com os dirigentes e trabalhadores destas entidades da Secretaria-Gerais, também de outras entidades que também estão envolvidas nesta fase, a ESPAP, que eu já falei, a AGF, mas faltou-me falar, por exemplo, do Planap, que vai agora reforçar, no fundo, a sua visão de planeamento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, não na perspectiva da área governamental, mas na perspectiva daquilo que é o seu fim e isso é que interessa para o cidadão. É o seu fim e não de quem é que está a coordenar, de quem é que depende, que isso é muito importante. E, portanto, temos esta visão. Temos o Centro de Competências Jurídicas, que também sai reforçado para termos aqui uma visão global daquilo que é a legislação e a capacidade também de podermos encontrar soluções, muitas das vezes, que não precisam de ser sempre na mesma estratégia e na mesma linha. É preciso pensar diferente se nós queremos resultados diferentes. E, portanto, temos apostado e estamos a apostar claramente nesta vertente de gestão de comunicação e de mudança, envolvendo as próprias pessoas, com reuniões de informação, com um plano de comunicação, uma imagem e uma marca associada, com todas as semanas, efetivamente, eu diria quase que não quero fazer aqui, mas é como se estivéssemos a trabalhar também numa redação editorial, não é? Portanto, também temos conteúdos, também temos mensagens core e isto tudo foi, graças a, enfim, eu digo isto, mas eu acho mesmo importante dizer, estou super orgulhosa porque isto foi feito por trabalhadores da administração pública e pelas próprias pessoas envolvidas nestes projetos, para além, obviamente, enfim, dos membros do governo envolvidos e dos seus gabinetes, mas essencialmente também por trabalhadores, enfim, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, pessoas da ESPAP, pessoas das Secretarias Gerais, os próprios Secretários Gerais são peças fundamentais e têm sido uma peça, no fundo, de muito apoio e de muita ajuda, porque isto faz, isto é um projeto que é um projeto que está acima de qualquer indivíduo, isto é um projeto para o cidadão e, portanto, como é para o cidadão, é um projeto da administração pública. Mas há, tem, de facto, algum esquema de incentivos associado, não tem? Nesta transição vai haver muita mudança de pessoas, não é? Portanto, aquilo que nós nesta altura temos é, também estamos com, a olhar para tudo aquilo que são as políticas de gestão de pessoas, falando de uma forma mais empresarial, naquilo que é dentro da administração pública e, para além disso, nós também decidimos e estamos a ultimar um modelo de incentivos para os trabalhadores e dirigentes que estão envolvidos na reforma propriamente dita, para poder, no fundo, compensá-los, dependendo, obviamente, de indicadores muito objetivos associados ao grau de sucesso da implementação da reforma, a cada momento. Muito bem. Nuno Amado, volto para si, há um tema que tem a ver justamente com aquilo que estava a ser falado, que é de melhorar, de facto, a atratividade e as qualificações da administração pública em Portugal. É, de facto, algo em que é preciso pôr uma tónica muito forte. Eu acho que, eu não conheço o tema, desejo a maior das venturas aqui às senhores que estarem de Estado, é uma função particularmente difícil e particularmente importante. Não é só um problema de qualificações das pessoas, é de qualificação e melhoria dos processos, é de simplificação. Nós temos, olha, uma coisa que eu recomendo a todos, se não leram, é a carta, eu não sou um grande apreciador da personagem do ponto de vista pessoal, claro que sou apreciador do ponto de vista de empreendedor, que é a carta do Elon Musk e do seu companheiro, que eu tenho aqui o nome porque é um nome difícil, Ram Avasmi, vale a pena ler a carta, porque ele, é uma carta muito interessante, em que ele diz o que é que ele e o colega dele, como advisors da nova direcção-geral DOJ para a racionalização do ambiente e de uma boa parte das regras dos Estados Unidos irão fazer. Gosta ou não se gosta, é uma carta muito interessante que eu recomendo a todos que estão interessados na causa pública para lerem, porque é o que eles vão fazer e nós ficamos num posicionamento um bocadinho mais difícil. A Europa também devia ler essa carta com atenção. Não, seguramente tem que ler, aliás, já agora, já vou depois à sua pergunta, mas já agora, muitos de nós lemos o relatório Draghi, o relatório Draghi, um dos componentes que diz, é o tema de excesso de legislação, excesso de regulação na Europa, a dificuldade e o custo do contexto que a Europa tem. Portugal está a outro nível, posso estar lá alguns exemplos, Portugal está a um outro nível, ainda mais difícil, mas ele refere, por exemplo, no relatório Draghi, algo que não foi exatamente seguido pela Comissão, já agora europeia, ele refere à importância do tema da desburocratização e simplificação, que a Comissão Europeia devia ter um Presidente com esse foco, foco da simplificação e desburocratização. Não foi assim que foi construída, é o Dom Brodsky que tem essa responsabilidade, não é Vice-Presidente e tem essa responsabilidade com outras responsabilidades que tem com o crescimento da economia, mas não tem essa responsabilidade, portanto... Ou foco, claro. É um tema muito importante, tão importante que nos Estados Unidos, e talvez a melhor pensadora europeu, a melhor executora europeu, tem isto na agenda. Sobre a administração pública, eu acho que é muito importante a promoção de carreiras e o desenvolvimento de carreiras, mas isso implica, acho que pelo menos, eu nunca trabalhei em funções públicas e, portanto, tenho uma enorme dificuldade em poder dar uma opinião, mas isso só se pode fazer com critérios de avaliação objetivos, com critérios de reconhecimento do potencial das pessoas e das suas dificuldades para poder formá-las adequadamente. Isso só se pode fazer num... é mais fácil fazer, não é só poder, mas é mais fácil fazer fazer e mais imediato fazer num ambiente que permita essa reconhecimento. Não sei se isso existe. Neste momento, instrumentos estão devidamente implementados no setor público, não faço ideia, deixei-se para a senhora secretária de Estado. e também não sei se não existe no setor público uma falta de transparência sobre informações e métricas muito importantes para podermos avaliar se o nosso dinheiro, que é todos, através dos impostos, está ou não está bem executado. Posso dar exemplos no sentido de dizer, eu gostaria de saber como é que compara, como é que foi a evolução, por exemplo, dos custos dos hospitais que estavam em PPPs anteriormente com os atuais custos hoje e qual é que é o nível de eficiência. Eu gostava de saber qual é que são as métricas que uma escola privada... Não, agora não estou a falar já dos resultados. Estou a falar das métricas que uma escola privada tem em termos de funcionários por professores, funcionários por alunos, professores por alunos, qual é que é o nível depois de resultado disso. Gostava de saber qual é que é a evolução, quantos professores temos na nossa... na nossa... no nosso parol, na nossa folha salarial. Gostava de saber qual é que era a média de aulas efetiva dada. Gostava de saber um conjunto de métricas que todos nós temos na nossa vida. Toda essas métricas e esta transparência, quando se está a falar de dinheiro público, ainda é mais importante se estar a falar de dinheiro privado, porque é dinheiro de todos nós. Sim. Portanto, aqui o desafio que eu faço é um bocadinho, enquanto setor privado, é aplaudo, aplaudo, só posso fazer a valorização das carreiras públicas, desde que esta valorização seja feita com critério, com avaliação e com desempenho, e que seja acompanhado de transparência, de transparência no sentido de dar informação aberta a quem suporta esse... que somos todos, quem suporta esse encargo, somos todos que o fazemos, por forma a que haja clareza e transparência em termos de eficiência e a produtividade, quando se fala na economia de produtividade e de salários baixos, é verdade, precisamos de mais investimentos, já falaremos, se quiserem, sobre isso, mas nós... nem todas as empresas têm o mesmo nível de produtividade, a dimensão conta, nós temos poucas grandes empresas, nem a produtividade, provavelmente, do setor público, se compara a toda a produtividade do setor privado se os analisarmos. Essa transparência, essa análise, essa comparação... São instrumentos que devem acompanhar a valorização. Também, por um lado, valorização e, por outro lado, informação. Muito bem. Parisa, o governo já avançou com a revisão de várias carreiras, enfim, desde que tomo posse, justamente no sentido de tentar valorizá-las e evitar a descapitalização que ocorreu nos últimos, enfim, muitos anos. Já se nota algum impacto disso? Ou seja, já se nota que é possível conseguir contratar mais professores, contratar mais forças de segurança? Ou seja, começa-se a sentar algum impacto que esta revisão está a aumentar, de facto, a atratividade da administração pública? Deixa-me só aqui... André, deixa-me só aqui fazer aqui um pequeno enquadramento. Nós, quando iniciámos funções, encontramos a administração pública numa situação muito conturbada. e muito conturbada porque havia um sentimento, e hoje ainda hoje é assim, de desvalorização das suas carreiras, fruto também de todo este período dos últimos anos que vivemos e do período de assistência económica ou financeira em que tivemos que recorrer. E, portanto, a administração pública, nos últimos anos, foi sendo uma das áreas em que havia tantas questões que nós tínhamos que evoluir, que na parte da... Eu sou um estigma. Que se criou também algum estigma e algum estereótipo. E, portanto, as pessoas dentro da administração pública são um aspecto fundamental. É preciso rever processos, é preciso investir em tecnologia e ferramentas, mas, de facto, o processo produtivo assenta nas nossas pessoas da administração pública, nos dirigentes e nos trabalhadores. E nós, quando iniciámos funções, o que fizemos foi olhar e começar por um conjunto de processos que foram considerados como prioritários, e prioritários não é porque eram os mais importantes, era por onde tínhamos que começar, por onde decidimos começar. E, portanto, fomos resolver situações muito circunstanciais, como o suplemento de função e de risco, no caso das forças de segurança, a recuperação de tempo de serviço, no caso dos professores, o suplemento de recuperação processual, no caso dos oficiais de justiça, os guardas prisionais, que também tinham suplemento de função e de risco, tais como os militares. Fomos, e estamos agora a começar a olhar para aquilo que é a valorização das carreiras, efetivamente, na área da saúde, já começámos também, temos um trabalho feito previamente, no caso dos oficiais de justiça, celebrámos o acordo da administração pública para quatro anos, onde tem também vários aspectos relacionados com a valorização de carreiras, a revisão de carreiras não revistas, olhar outra vez para as carreiras gerais, mais para 2027, e perceber como é que elas podem ser valorizadas. Portanto, a valorização é um aspecto importante, porque nós precisamos de atrair e derreter os trabalhadores da administração pública, porque só assim também podemos elevar a qualidade também da produtividade, daquilo que é o nível de serviço, os serviços públicos, e os serviços públicos são fundamentais para o crescimento económico, os serviços públicos são fundamentais para a economia, portanto, nós não podemos, isto não são realidades separadas, são realidades que estão interdependentes. E nós fizemos isso, e nós acho que aquilo que ainda é pouco tempo, estamos, eu acho que as pessoas não, estamos todos com a sensação que passou muito tempo, mas não passou, passaram oito meses, salvo erro, e temos nove processos negociais acordados, e já temos um conjunto deles em curso, e conseguir acordo com nove áreas profissionais é, de facto, uma grande vontade de resolver problemas. E este é o nosso foco, é foco na ação, foco na concretização, ainda que não consigamos fazer tudo ao mesmo tempo, e eu acho que todos os portugueses percebem que não é possível resolvermos todos os problemas ao mesmo tempo. O que estamos a fazer é definir aquilo que são as prioridades, nem todos concordarão, obviamente, com as prioridades, mas essas são as definidas de acordo com aquilo que também é o nosso programa de governo, e adicionalmente estamos focados em montar equipas para trabalhar, e estamos a trabalhar muito colaborativamente entre as várias áreas governativas. O Ministério das Finanças tem aqui um papel, obviamente, um papel de coordenação, não só por questões orçamentais, e é importante dizer que todos os acordos que já fizemos, e aqueles que ainda vamos celebrar, estão, obviamente, têm as devidas, estão acauteladas as questões orçamentais, isso é muito importante para nós, para nós o equilíbrio das contas públicas é fundamental também para o nosso país e para a nossa economia, isso também tem muito a ver com aquilo que é a imagem que nós já começamos a transparecer àquilo que são os outros países, dentro da Europa e fora da Europa, por aquilo que tem vindo a ser o nosso desempenho também a nível económico, e isso tem muito a ver com a forma como nós conseguimos, no fundo, equilibrar as nossas contas públicas, e, portanto, acho que aquilo que acontece é que os trabalhadores, através dos seus representantes, percebem que nós temos tido uma atitude de boa fé, de compromisso e de responsabilidade, e quando estamos à mesa é para trabalhar, e é para trabalhar mesmo que as diferenças de posições sejam grandes, mas o grande objetivo é o quê? É aproximar-nos e conseguirmos entrar, e conseguir um acordo concertado entre aquilo que, por um lado, os trabalhadores poderão vir a abdicar daquilo que são as suas expectativas, e, por outro lado, aquilo que para nós é fundamental é o equilíbrio orçamental, como é óbvio, mas, acima de tudo, coerência, coerência das políticas de gestão de pessoas dentro da administração pública, para não haver aquele sentimento que aquela área governativa teve uma maior capacidade de decisão, ou maior capacidade de influência em detrimento de outra área. Portanto, haver aqui uma transversalidade, uma equidade de regras e de justiça relativa entre todos os trabalhadores da administração pública. O Namado passa-se, enfim, agora vou pedir que seja breve, tem informação que, de facto, já estamos aqui em cima do tempo do nosso painel. A relação a Portugal ainda parte de um princípio de desconfiança em relação às empresas, aos empresários? Isso é parte do problema? Sim, há historicamente e culturalmente um preconceito que o Estado é bom, as empresas são mal, se não são boas, especialmente se forem médias e grandes. Se forem micro, ainda são supostáveis. Eu acho que isso é um erro enorme que nós temos. Eu disse no início e, repito, não é com ideologia, é com economia que nós podemos criar condições de riqueza e de bem-estar, que é aquilo que nós queremos. Repito, não é com ideologia, é com economia. Três medidas que considero fundamental nesta lógica de desburocratização burocratização e simplificação administrativa. Tenho muitas. Tornar os diferimentos tácitos efetivos, passos fixos e contagens claras, não poder haver contagens em contínuo e repetidas, opressionalizar os diferimentos tácitos, alagiar as conferências procedimentais com regras de decisão, melhorar a plataforma informática. Aposto, olhar três ou quatro exemplos daqueles que são de riso. Por exemplo, por um tema pessoal, estava com um problema de construção e fui ver qual é que era o país que era comparável connosco em termos de dimensão de construção. Qual é o país mais... O povo mais alto do mundo? Os holandeses. Qual é a altura para construir? A 2,60 m. A Irlanda, 2,40 m. Espanha, 2,50 m, 2,70 m. Nós somos muito altos, 2,70 m. Portanto, vou-vos dar um exemplo. A APA. Penso que sabem que é a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente. Uma empresa só pode ter um processo. Não pode ter mais do que um processo. Todas as qualificações são importantes, não tenho dúvidas. Os processos ainda são... E os prestimentos para aplicação não se... Também só é muito importante. Posso continuar. Portanto, André, o tema é três razões, burocracia e simplificação, menos realização e regras mais simples, uma fiscalidade mais adequada ao investimento e, na minha ou na nossa perspetiva da business roundtable, penso que é relativamente clara, o tema da dimensão. Ou seja, não pode haver um conjunto de filtros que prejudicam quem cresce, quem tem sucesso, e beneficiam quem não tem esse caminho. Esses filtros, chamemos-lhe assim, não devem existir. Nós temos uma estrutura económica que, ela própria, é deficiente em termos da escala. Somos um país pequeno e temos empresas pequenas. Portanto, o que é que nós devíamos privilegiar? Quem exporta, quem cresce e quem quer crescer. Ganhar em salas. E, portanto, é menos ideologia e mais economia. Peço desculpa, mas é aquilo que nós precisamos. Bem, Isaguerrido, o que é que, também no farão muito breve, o que é que temos preparado o governo para resolver algumas destas questões que foram referidas pelo nome da Mante? Bom, eu diria, desde logo, todas as áreas governativas estão a trabalhar nos seus planos estratégicos, nos seus planos de ação e que não só estão a trabalhar entre essas áreas governativas, mas entre as próprias áreas governativas, porque há aqui temáticas que são transversais a várias áreas governativas. Obviamente que o tema e o foco também é muito importante para o governo no tema do crescimento económico, um crescimento sustentável, e isso passa pela economia, mas nós, do ponto de vista da administração pública, temos aqui um tema, um dos aspectos que também vamos trabalhar, ou seja, já agora só para poder um bocadinho complementar aquilo que foi há bocadinho dito, nós quando estamos a centralizar e a concentrar os serviços comuns é para uniformizar procedimentos, é para simplificar processos, é para ter uma única tecnologia, é para conseguirmos ter informação não dispersa em 50 entidades e tê-las todas concentradas numa única entidade, quando estamos a reforçar o PlanAP é para termos uma visão de política e não uma visão de entidade, existe, obviamente, o sistema de avaliação da administração pública que é o SEADAP, tem três níveis, já agora para explicar, o SEADAP 1 tem a ver com a avaliação dos serviços e das entidades, portanto, todas as entidades têm um plano de atividades com indicadores e objetivos e metas que são avaliados, depois temos a avaliação do SEADAP 2 que é dedicado aos dirigentes da administração pública e o SEADAP 3 muito parecido com aqueles que eu noutras vidas conheci nas empresas privadas, também com objetivos e competências para quer dirigentes quer para os trabalhadores e já vai ter um ciclo anual a partir de 2025, portanto, já estamos e já vamos ter uma plataforma única para todas as entidades e todos os trabalhadores e dirigentes da administração pública, mas o PlanAP o que vai trazer nesta reforma é uma visão de política, ou seja, em vez de termos o indicador a entidade da entidade é ter os indicadores da política mais estratégica e por isso já conseguimos de certa maneira responder melhor àquilo que o doutor Nuno Amado estava a colocar. Queria só falar de uma outra questão que acho que é muito importante que é, nós temos que evoluir na cultura de pessoas e de liderança dentro da administração pública e isso faz toda a diferença. Os dirigentes têm um papel fundamental, são eles que organizam, que planeiam, que criam visão dentro das suas equipas e têm que ter uma cultura de muito foco naquilo que é a colaboração, o trabalho e essencialmente eu diria que todos os dias terem na mente que hoje já têm mas terem ainda mais reforçado que é, no final do dia eu tenho que ter um nível de serviço reconhecido pelo meu cliente que é o cidadão e só assim é que depois a administração pública também poderá ter outra imagem e outra reputação junto dos cidadãos. Uma cultura é muito diferente. Isso. Então, enfim, medidas que eu acho que certamente tem que ser muito rápidas. Muito rápidas. Há um bocadinho não interrompi a senhora que está a estar mas eu acho que o terem acelerado o processo de centralização faz todo o sentido. Só tem vantagens, também tem alguns riscos mas as vantagens são muito maiores que os riscos. Já disse alguns mas o estar em proximidade não tenho dúvida nenhuma que vai trazer enormes ganhos de eficiência ao governo assim como já agora só para comentar que eu não tenho dúvidas que existe uma boa intenção de mexer nos temas de burocracia e de redução de custos de contexto que aliás muitos deles não têm que passar por lei e portanto têm um caminho próprio e não tenho dúvidas sobre isso mas há que executar e executar é sempre mais difícil do que comentar ou do que falar. Eu estou a comentar é o mais fácil executar é mais difícil mas há que o fazer. Muito bem esperemos que de facto sejam executados estes caminhos que ajudem a tornar o Estado o verdadeiro parceiro da economia. Muito obrigado aos dois.